Hoje é dia 20 de novembro, dia da consciência negra, dia da gente lembrar da nossa história, da nossa dor, do nosso sofrimento, dos 400 anos de escravidão que a gente foi submetido. Mas é pra lembrar também das nossas resistências, dos nossos heróis, dos quilombos, de zumbi, de dandara, de todos aqueles e aquelas que até hoje batalham pra gente não viver mais num país racista. Queria falar pra vocês que no dia de ontem a gente teve que assistir mais um dos nossos tombar. Um homem negro foi espancado até a morte no Rio Grande do Sul, mais uma vez, porque o nosso corpo, a nossa vida é colocada como menos importante, é vista como descartável. Vamos estar hoje marchando como sempre fazemos, pra dizer que a gente não aceita mais ser visto como matável, ser visto como descartável. As pessoas negras na cidade de São Paulo tiveram três vezes mais chances de morrer por Covid do que pessoas não negras, porque a gente não tem acesso à água, a saneamento básico, alimentação, acesso à saúde. A gente não aceita mais que isso aconteça. Vamos estar ocupando todos os espaços de poder pra gritar que as vidas negras importam. Não aceitamos mais ficar sem direitos básicos, não aceitamos mais sofrer violência, não aceitamos mais ver a nossa juventude ser vista como problema e não como a potência que é. Vidas negras importam.